Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal, quem ainda não é inscrito, seja bem-vindo E hoje eu apresento pra vocês o quadro Mãe Filho, gente, um quadro novo aqui no canal Meu filho decidiu participar dos meus vídeos e nós criamos esse quadro Pra poder mostrar pra vocês as nossas atividades, as nossas brincadeiras E eu espero que vocês gostem E no vídeo de hoje eu apresento pra vocês o Rafael, meu filho, ele tem 9 anos Ele vai mostrar no meu vídeo como ele lava o cabelo dele, como ele finaliza o cabelo dele E vem comigo! Gente, aqui está o Rafael Tá vendo como é que o cabelo dele, gente? Tá detonado, né? Ele vai dar uma lavada agora no cabelo E vai vir mostrar pra vocês o que ele usou pra poder lavar o cabelo dele E como ele vai finalizar o cabelo dele aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem Ele já já, ele volta já com o cabelo lavado e pra poder mostrar a finalização dele Olá pessoal, eu sou o Rafael Agora eu estou fazendo vídeo junto com a minha mãe Quadro Mãe e filho Eu uso o meu condicionador e o meu shampoo Só que pode ser o shampoo que o condicionador que você tem aí em casa Mas eu uso esse daqui, tá? Agora eu vou para a minha hidratação Finalização Quando eu deixo meu cabelo mais cheio E minha finalização Gente, vocês podem ver que eu já lavei meu cabelo E agora eu vou mostrar pra vocês minha finalização Voltei e eu uso esse shampoo aqui da minha mãe Creme Creme da minha mãe Creme de pentear Boto o creme na minha mão E eu misturo no meu cabelo todo Passo no meu cabelo todo Pra falar, né? Creme de pentear Depois eu venho com pente me embaraçando Depois eu faço com a minha mão assim mesmo Pra ficar mais cheio Assim, você faz assim, ó E é isso E assim eu deixo secando E quando secar Você vai ver o resultado aí Gente, e assim foi a finalização dele Ele mostrou pra vocês O que ele lava O que ele utiliza Pra poder lavar o cabelo dele E a finalização dele É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi nosso primeiro vídeo aqui no quadro Mãe Filho Ah, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, né, Rafael? Deixa só curtidinho aqui, ó Ative as notificações Isso, ative o sininho Quando você se inscrever Não deixe de ativar o sininho Pra você ficar ligado nos próximos vídeos E nos acompanhar aqui No próximo vídeo do canal Mãe Filho Um beijo Manda um beijo, filha Tchau E até Tchau 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 Tchau